Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez galera, tamo aqui fazendo mais um vídeo E é o seguinte, a gente tá aqui com esse carinho Aqui, a gente vai tá jogando acho que um Kill Test de Mully, mas galera Tô com um chinelo Mas galera, só Tem que comentar com vocês que hoje Não tá mole não, mano Quem tem canal aí, levando strike Eu mesmo aqui no canal, eu levei um strike Galera, mas mó medo de levar mais O Patife levou dois strikes Vídeos 13 também levou dois Um canal que eu acompanho Chama Ruf Eu não sei se eles já tinham algum strike Mas ele postou no Twitter O canal dele vai se apagar nos 7 dias, mano Tem uma empresa aí que tá dando Strike nos canais E a qualquer momento A gente pode acabar perdendo o canal Por Música que a gente utilizou, você fala em vídeo de 2015 2016 O que aconteceu comigo foi um vídeo de 2016 Acho que foi um skill test, Augusto Com a moto, com a quimera Nossa, foi uma música de fundo, né? Não faz sentido Não Foi uma música Nada a ver, peraí, rapaz Não, isso não era música de intro, não Provavelmente foi alguma música de Sei lá, de mitagem Alguma coisa assim Ah, sim Depois eu vou mandar aí no chat A música E sei lá, usou tipo 20 segundos O nome da música é Jetta Não sei o que lá Caraca, que da hora, galera Ih, travou o para-choque Você chegou a assistir o vídeo do Patif? Assisti Assisti assim O que que tem? Que ele, ele tava falando que tipo Que recomendaram ele não falar o nome do Do pessoal lá que deu strike É, eu não falei nada ainda não Em nenhum lugar eu comentei, na verdade Mas é uma merda, galera O canal recebeu um strike, mano Ele falou que não recomenda Não foi recomendado falar em vídeo, sabe Aham Teve até a parada do Castanhari, ó Lembra? Lembro Mano, tá dando ruim aqui, mano Não tô conseguindo Deu mó rolo, louco O canal do Castanhari lá na casa do vídeo, ó Eu vi o ratão falando no Twitter Castanhari Eu vi o Felipe Se não me engano, acho que até o Felipe Neto tava falando Vamos, vamos, vamos Aí sim Ó, ó, ó Ih Capengou, mano Ô, mas Espera que não Não dê ruim, né, galera O problema é se chegar mais Mais strikezinho, mano Aí vai lascar o rolê E o negócio só some em 90 dias no canal O meu só fevereiro do ano que vem Vai sumir, rapaziada Zoado demais isso É, o... O Pati, como ele tomou dois Ele tava falando, né Ele excluiu, acho que mais de mil vídeos Ele tava falando lá de GTA que ele tinha É muito estranho Tipo, ele falou que ele excluiu por medo, sabe De tomar mais um Aham Não tá avançando agora Isso é verdade Bora Agora deu, hein, rapaziada Eita pega Mano do céu E pô, é uma sacanagem, né Tipo, porque No tempo que você usou a música Ela não tinha, tipo, proibição, né Aham E eu tava olhando essa música que Não tem nem como saber se é verdade Se eu tava usando essa música no vídeo Porque meu vídeo foi apagado, Augusto Não fui eu que apaguei Tipo, foi apagado automaticamente do YouTube Muito zoado, galera O que eu ia fazer aqui? Opa Nice Nicezera, moleque Olha o naipizeiro do moleque Pô, de manhã eu tava... Tava em choque, rapaziada Mas tô mais de boa agora Tava falando com a rapaziada no meu Discord Mas vai dar bom, galera O canal já tava uma bunda E aí com os strikes aí Vai melhorar mais ainda, né Ah, na moral, velho O YouTube já não tava divulgando, né Os vídeos Aham Calma Ih, rapaz Mandei a boa aqui, ó Já passei Ih, não passei não Ele também passou, na verdade Augusto tá em primeira Autos slides Tô Ah, safado Vambora, galera Escorregador Caminhãozinho Nossa, quanto tempo que a gente fez isso aqui As ideias, mano Esse mapa aqui é novo, galera Não é, tipo, aqueles mapas que eu tô Regravando, não Que... Tem alguns mapas aí, tipo Motos de três rodas Meu Deus Motos de três rodas Versus Os entornos São, tipo, mapas que eu já gravei aqui no canal De dois anos atrás Três anos É pra ir de relos? Sim Tem que ir de relos Que... Que eu abri o vídeo meu Peguei o nome E chamei Calma Por que que o checkpoint está assim? É pra ficar tipo ponta cabeça? Não sei Na verdade eu não sei se é pra ir de ré Dá pra ir de frente De uma boa Ih, caraca É pra ir de ré mesmo Ah, você pega o checkpoint e volta, né? Que louco É pra ver ou com caminhão mesmo? Com caminhão mesmo Que doideira, véi Ah, é que esse checkpoint é aquele que se você tiver na posição dele Você pega nitro, né? É Se você tiver errado, você pega slowdown Opa Caraca, que da hora Da hora, né? Novidade Novidade aqui no caldeirão, galera Caldeirão do ceozão Pô, eu errei na... Não posso de ré aqui Vambora, rapaziada Agora acertei Eu tava olhando meus e-mails Não sei se foi strike Mas eu lembro no ano passado eu tava fazendo live Eu lembro que eu tava até fazendo as missões de ambulância do GTA Sanandras E minha live do nada caiu Eu não entendi nada Aí eu tava olhando os e-mails hoje O e-mail é idêntico Bem semelhante com o e-mail do strike que eu recebi hoje Eu tava pensando Caramba, será que foi um strike aquilo? Mas foi totalmente sem motivo Tipo, eu não usava música no jogo já Porque eu tô ligado nisso, né? Anos de canal, galera Quase 10 anos de canal já Aí... Quando a gente grava série de jogo A gente... Não... Será que vai dar bom? Não deixa rádio, né? A gente não deixa rádio Ih, que zica, mano Capengou ali Inclusive eu vou ver se eu vou fazer a série aí pra vocês Da trilogia do GTA Eu tô empolgado pra jogar de novo Os gráficos são ó, bonitos Você lembra que a gente já zerou com os GTA 3 Vice City? Ou você não lembra? Não Não lembra? Vice City eu lembro de ter jogado Mas o 3 eu não lembro de zerar Aí, galera, deu bom Eu lembro que a gente zerou no PC Ou então eu zerei sozinho Mas eu não lembro da história Nossa, eu peguei o slowdown aqui de ré E passei em cima do jackpoint Bora, rapaziada Caraca, o criador novo Ah, não tô pegando Velho Decapotar o caminhão Uh, tentei jogar, mano Eu tô indo muito rápido Qual check? Ah, o de lado? Sobe lá, de ré Ah, o de ré O de ré e sobe É Puxa É, rapaziada Ficou curta a corrida, hein Pensei que você é maior Deu bom aqui, ó Galera, vou chamar mais uma coridinha, beleza? Fiquem aí Galera, tamo aqui em mais uma coridinha Nem mule Se liga só Tem um porta-mata aqui Calma aí, porta-mata Traz aqui do baú Vambora Eles usam um gol Se liga, se liga, rampa Meu Deus Vambora Mó rampão Nossa, deu ruim Vai e volta? Não, não vai e volta, não Não? Não Ah Avalanche O meu não para de capotar Meu Deus Eu caí certinho aqui Bom, milhão Valeu, João Não para nunca Vambora Vambora, vambora Pegar o vácuo do João assim, ó Vambora, João O que você tá fazendo, rapaz? Pega meu vácuo Véio Eu tô achando que é curta São 16 cheques Ai, cacildes O Dabu saiu varado mesmo O meu caminhão Ele caiu todo cagado nos chãos Ai, capotei Todo Nicolas Cagezinho Eu não sei o que ele falou do cachorro mesmo Vambora, vambora Não sei Não Como é que ele falou do cachorro? Eu tô falando O cachorro é uma engraçada Vambora, vambora Vambora, vambora Sai, sai Vambora, vambora Vambora, vambora Cortei Cortei não Ô, Gusto lá na frente Só pulando, galera Pulo do gato, ó Tá cheio de nitro aqui, hein Rapaz Tô vendo Ai, é troll Caô O nitro te taca na parede Tem que voltar, eu acho É, tem que voltar Tem que voltar Ih, rapaz Caraca, quanto nitro Vou dar uma cavalo de pau aqui, mano Ai, eu capotei Desvira Vambora Não, meu parceiro Tá com ajuda Tá com ajuda não Agora pela esquerda Ai, vai explodir Opa, não Não tive o controle Final já aqui Ganhou? Vou ganhar, eu acho Vou ganhar, vou ganhar Safado Vou secondar aqui Se eu soltei o acelerador duas vezes Foi muito nessa corrida Tô louco? Só na curva do Começo Aí Na hora do vídeo Vambora, vambora Eita, outra rampa Tá ramposa É, rapaziada Primeirão e agora o segundão Vamos finalizar aqui Corredinha foi rápida mesmo Foi mais pra complementar o vídeo Porque senão ia ficar muito curtinho Eu vou ver como esse vídeo vai ir no YouTube, mano Então deixa o... Quero... Todo mundo deixa o like aí Deixa um comentário Eu não sei como o canal vai ficar não Depois desse strike aí Strikeado, mano Enfim, galera Finalizar por aqui A gente se vê no próximo vídeo É nóis Valeu, gente Fui